Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o selo de forma de pagamento no rodapé do seu site pelo WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é pro tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção escrito CSS adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página pra gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress. E tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo pra modificar o estilo do nosso site. E tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. O que nós vamos fazer em seguida é acessar o site do hostube.net. O link dessa página já está aí na descrição. Onde é a página de selo de formas de pagamento do rodapé do WordPress. E vai ter o script que nós vamos utilizar. Então você simplesmente vai vir no botão, clique aqui para copiar o script. Basta clicar. Após clicar ele vai copiar o script abaixo. E você então pode voltar para o WordPress. E aqui no campo de CSS personalizado, basta dar um CTRL V para colar. E após colar, agora você pode descer a tela até o rodapé. E aqui então ele vai adicionar a opção de formas de pagamento. E aqui as formas vai estar dos Gatorys padrão. Que é o Mastercard, Vista, Elo, Hipercar, Amex, Diner, Boleto e Pix. Então aqui vai ser as formas de pagamento. E depois de você adicionar esse selo, basta publicar no seu site. Então iremos no lado esquerdo superior e clicar no botão publicar para salvar. Então basta clicar. E após clicar ele já publicou corretamente. Podemos então acessar o nosso site. E ao acessar, se descermos abaixo, vai ter então o nosso rodapé com o selo de forma de pagamento. Que configuramos no WordPress corretamente. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.